Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá! Banda MTV, Pete na área! 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 E quem não tenta todo o filho, quem não quer andar Quem não tenta todo o filho, quem tira primeiro a pena andar Na frente está o homem que se arrisca pela liga Não é tão diferente do que eu que fui um dia Se vai ligar, se vai pensar E nos celulares, não me canto que falei, você também Me importa, mas não tem nada, não tava mesmo errada Cada um, no seu caso, em sua direção O grande te paga, vai te amagar Vai te perder, sugerindo solução Discutindo relação Certo que é verdade, cabe uma pomada agora Isso não é uma questão de opinião Mas isso não é uma questão de opinião Isso é só uma questão de opinião Valeu!